Opa, 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 cara do céu, o que que é isso? Cara, esse barulho correu pra frente ou isso? Cara, que isso, você viu, cara? Eu falei pra você que o negócio é forte, cara. Cara, opa, 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 cara, eu tô tendo sentimento pra cá. É aqui, ó, vem. É aqui, cara, você pode ter certeza. Cara, que sentimento é esse, velho? Opa, 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 minha nossa, cara do céu, você é louco, velho. Opa, 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 cara, eu vim passar pra cá. Cara, eu tenho certeza que eu vim pra cá, cara. Ai, minha nossa, cara do céu, corra. Vai, 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 vai. Ai, minha nossa, cara do céu. Ai, minha nossa, cara, eu vim. Ai, minha nossa nossa nossa, cara. Ai, minha nossa nossa, cara do céu. Ai ai... E morrer sobre o matrão. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? E dessa vez, estou aqui com um amigo, cara, uma pessoa muito especial, estou muito feliz de estar vindo aqui gravar com ele, correto? É uma pessoa muito bacana, estou aqui com o Chamos, tá? Chamos, fala alguma coisa pra galera aí, cara. Salve, pessoal, pra mim é um grande prazer estar conhecendo essa fera aqui pessoalmente, estar gravando um vídeo com ele. E muito obrigado, enfrentou 12 horas, no mínimo, de viagem pra chegar aqui em Joinville e gravar esse vídeo comigo. Então, quem tem que te agradecer sou eu, cara. E eu trouxe esse presente aqui pra ti, a camisa oficial aí do canal. Pra te dar de presente aí e levar lá pra São Paulo a marca do Busca Sobrenatural também. E mandar um forte abraço aí pra todo mundo que é inscrito aí do Memória Sobrenatural, essa grande fera aí. O Ulisses Deadline, que a gente vai fazer um vídeo top hoje pra vocês aqui nesse local assustador. Aí, pessoal, você é louco, cara. Tá aqui, ó. Tamo junto, irmão. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, é isso aí, pessoal. Como eu sou o convidado aqui, certo? Eu vou estar indo na frente, correto? Pode ir, fica à vontade. Certo? Fica à vontade. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Só nós dois aqui tá entrando, correto? Vamos cair pra dentro. Vamos lá, chamos? Vamos lá. Muito cuidado aqui, pessoal, porque o chão está bem liso, correto? Bem úmido. Tá? Cara, você tá vendo que tá saindo fumaça da minha boca, cara? Com o calor que eu tô sentindo. Olha isso, ó. Verdade, cara. Olha lá, polícia. Cara, é o sentimento aqui do local. Mas a gente vai cair pra dentro, certo? Isso aqui é coisa que muita gente não vê, porque como eu gravo sozinho... Bom, quando eu entrar aqui, eu peço uma coisa pra você. Não se distancia de mim, tá? Por precaução de alguma coisa. Beleza? Tanto um pode estar ajudando o outro. Correto? Cara, você é louco. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, saiu aqui na minha frente, você viu? Você viu? Cara, vamos cair pra dentro. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Cara, que lugar é esse que você me trouxe, cara? Você é louco? Repetica nesse marco. Pancada aqui, hein? Olha, pra ser sincero, eu ainda não me arrepiei aqui. Mas dá pra sentir que não é bacana o local. Bom, pessoal, aqui segundo o Chamos aqui, ele passou pra mim, correto? Que morreram muitas pessoas aqui, ainda quando trabalhavam aqui, correto? Eu acredito que... Cara, às vezes eu vejo umas coisas estranhas pra caramba, você não tem noção. Eu acredito que muita coisa tem aqui, certo? Principalmente porque os vizinhos reclamam aí de barulho. Silêncio, né? Silêncio. Bom, vamos se aproximar por aqui, ó. Cara do céu, que clima tenso aqui dentro. Olha o silêncio. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara, cê louco, cara. Ai, minha... Cara, olha aquilo. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada naquilo balançando. Dá uma olhada naquilo balançando, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. E aí... Opa, 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 opa... Aqui, cara, eu vi um negócio passar pra cá, ó... Me segue, me segue... Pra cá, ó... Cara, a hora que eu fui olhar pro lado pra ver você, eu vi um negócio passando pra cá, ó... Ai, minha nossa, cara, o que que é isso? Dá uma olhada aqui, ó... Opa, 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 opa... Cara do céu, você viu isso, cara? Eu falei pra você, o negócio é louco, véi... Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó... Olha isso... Opa, 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 opa... Cara, tem que tomar cuidado aí, ó... Entendeu? Não é bacana, que se o negócio desse voa na gente, cara, não é legal... Eu já passei bastante coisa, que é pancada, irmão... Certo? Cara, dá uma olhada nisso, ó... Olha isso... Cara, o que você tá vendo, cara? Olha isso, ó... Olha isso... Olha isso, ó... Isso aí são pessoas que vieram aí, certo? Você pode ter certeza que estão tentando fazer comunicação com alguma coisa... Ou estão usando pra alguma coisa aqui, tá? Por isso, você tem que pegar ela vermelha e isso aí, né? Ah, tem duas, uma preta e uma vermelha... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou tá acendendo elas... Opa, 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 opa... Eu vou tá acendendo elas aqui, correto? E eu vou pedir... Eu vou fazer uma invocação aqui, pedindo... Pra o que é que esteja aqui nesse local... Certo? Eu vou começar acendendo a vermelha... Certo? E eu peço nesse momento... O que é que esteja aqui... A entidade que esteja aqui, maligna... O que é que esteja aqui... Eu peço nesse momento... Que você manifeste aqui nesse local, correto? Eu peço que você manifeste aqui nesse local... Eu peço que você manifeste aqui nesse local, nesse momento... Cara... Opa, 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 opa... Cara, que dormiu o estômago, velho... Cara do céu, cara, você escutou isso, mano? Deixa... Eu peço nesse momento... O que é que esteja aqui? Eu peço a entidade maligna que esteja aqui... Eu peço que você manifeste nesse momento... Cara do céu, você é louco, mano... Cara, você viu isso, mano? Você viu isso? Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, velho! Cara... Ai! O que é isso? Cara do céu, você é louco, cara! Eu tenho certeza que veio dali, ó! Cara do céu, você é louco, cara! Eu tenho certeza que veio dali, ó! Opa, opa, opa! Cara do céu, o que é isso, cara? Olha esse barulho que correu pra frente, ou esse... Cara, o que é isso? Você viu, cara? Eu falei pra você que o negócio é forte, cara! Cara... Opa, 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 cara! Eu tô tendo sentimento pra cá! É aqui, ó! Vem! É aqui, cara! Você pode ter certeza! Cara, que sentimento é esse, velho? Opa, 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 opa... Minha nossa! Cara do céu, você é louco, velho! Opa, opa, opa! Cara, eu vim passar pra cá! Cara, eu tenho certeza que eu vim pra cá! Ai, minha nossa! Cara do céu, corta! Vai, 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 vai! Cara, você é louco, cara! O negócio acertou em mim, velho! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! E o Chamos! Com busca sobrenatural! Cara, vamos aí, vamos aí! Vamos aí! Cara do céu, você é louco, cara! Começou a chover, velho! Começou a chover, mano! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?